A Volkswagen teve uma ideia especial para a estreia mundial do novo Touareg. Um late night show. Para um late night show de classe, se necessita de um showmaster. Não de qualquer um. Para apresentar o Touareg, veio Thomas Gottschalk. O Touareg híbrido combina a potência de um motor de 8 cilindros com o consumo de um 4 cilindros, com um motor V6 TSI com 333 cavalos e um motor elétrico de 52 cavalos. O consumo médio para 100 quilômetros é de 8,2 litros. E Wolfsburg se orgulha destes dados. Estamos orgulhosos de ter conseguido instalar a mais nova técnica híbrida no novo Touareg. Nossos engenheiros trabalharam anos nisso e conseguiram desenvolver o híbrido mais progressivo de todos. Queríamos ver um carro de formas elegantes, com um desenho chique nas ruas. A meu ver, nossos engenheiros conseguiram realizar este objetivo com o Touareg. Itens produzidos de série são, por exemplo, um CD Sound System, um computador de bordo, volante multifuncional em couro, rodas de alumínio de 17 polegadas e ar-condicionado Climatronic duas zonas. E um desenho muito chique, que já se reconhece à primeira vista. O grupo de desenhistas da Volkswagen fez tudo para produzir um sucessor digno. O carro tem um aspecto potente, forte, contudo logo se vê que é um Touareg. O rosto marcante foi desenvolvido mais e também aprimoramos o interior e naturalmente prestamos atenção à qualidade, que é típica da Volkswagen. O novo Touareg vai admirar muitos no Salão de Genebra em março, onde ele será apresentado pela primeira vez ao público.